Pessoal, hoje eu vou fazer o replante dessa mini falenopsis aqui, olha. Ela tá com flores e eu vou plantar ela na telinha. Eu vou fazer o tronquinho de telinha, eu chamo de tronquinho de telinha, um cone com essa tela aqui, ó, de plástico. Ela é bem barata, a gente encontra em lojas de material de construção. E eu, como eu tenho que fazer o replante dela, resolvi fazer nessa telinha, resolvi gravar mais um vídeo pra vocês. Eu já tenho vídeo ensinando, mas nunca é demais, né? Tem pessoas novas chegando no canal, às vezes não encontram os vídeos mais antigos. Então, resolvi fazer mesmo assim. Então, gente, vamos lá. Eu tô fazendo aqui e não tô explicando. Olha, essa tela plástica eu cortei no tamanho, apenas, olha, Enrolei, ó, cortei. A gente corta o tamanho que quiser. Então, eu vou enrolar ela e fazer um conezinho, ó, como se fosse um tronquinho. Aí, vai do tamanho e a largura, a grossura que a pessoa quiser. Super simples, ó. Enrolei. Eu uso aqueles aramezinhos de plástico pra amarrar. Eu amarro pra poder... Seria o fundo dele, ó. Pra na hora que eu for encher com o substrato, não cair, né? Não derramar. Então, tem que amarrar. E eu uso um palitinho. Esse daqui, gente, eu peguei até aqueles palitos de comer comida japonesa e eu vou colocar ele. Eu vou entrelaçando nessa trama da tela. Eu gosto de usar aqueles palitinhos de churrasco. Mas, hoje, eu não tenho. Então, vai esse mesmo. Eu sempre gosto de improvisar também. Isso aqui é só pra deixar firme, pra não ficar soltando. Eu poderia amarrar também, gente, vai de gosto da pessoa. Amarrar com esses araminhos aqui, tipo, costurando ele, né? Olha, pronto, já tá pronto. Eu prefiro, gente, assim, o substrato que eu mais gosto de colocar aqui dentro é o esfagno. Mas, no momento, eu tô sem esfagno. Então, eu vou usar essa palha aqui, que é aquelas de pinho, que ela é bem... Ela tá bem saturada, eu não encontrei ela no chão. Os carros foram passando assim, mas ficou tipo um... Um esfagno mesmo. Opa! Então, eu vou pegar o outro pontinho, ó. Vou apontando pra dentro. Deixar bem firme. Então, eu vou ficar com um aspecto de um... Por isso que eu chamo de tronquinho. Um aspecto de tronco. Parece que é um tronquinho, gente. Ó. Opa! Elas gostam muito desse cultivo. E eu também gosto de ver elas cultivadas assim. Mas, você pode colocar qualquer substrato que você tiver na sua casa aqui dentro. Eu gosto de deixar bem compacto mesmo. Encher bastante. Que aí fica como se fosse uma madeira bem bonita. Então, é super simples. Eu tô plantando essa mini falenopsis, mas podia ser plantada outra orquídea também. Eu tenho catileias. Tenho oucídeos. Todas plantadas nesse esquema. Vamos lá, então, agora. Vou escolher um lado pra plantar a orquídea. De um jeito que ela fica meio caidinha, gente. Eu quero deixar ela meio... Assim, pra baixo. Que essas orquídeas falenopi, a gente planta ela pra cima. Acumula água aqui na roseta. E acaba apodrecendo. Então, a gente deve plantar ela sempre assim, ó. De lado. Meio que pra baixo. Apesar que com o passar do tempo, ela própria vai procurando ficar mais pra baixo. É um pouco meio complicado. Quer dizer, não é complicado. É meio difícil plantar ela meio pra baixo. Mas vamos lá. Estava pensando em plantar ela até meio de ponta cabeça. Mas ia ficar muito estranho. Vou pegar agora a fita. Eu vou amarrar. Na verdade, eu vou usar esse araminho aqui, encapado de plástico. Vou tentar segurar ela assim. E vou reforçar com a fita. Vamos ver se eu consigo deixar mais preto, ó. Como eu imaginei. Ela ficou já um pouco presa. Agora eu vou pegar essa fita aqui. Deixa eu cortar um tamanho. E vou prender mais ela também. Ajudar a prender. Porque a orquídea, gente, ela gosta de ficar bem presa. Eu sempre falo isso. Orquídeas não gostam de ficar balançando. Seja ela no vaso ou no tronquinho. Pra ela enraizar, ela tem que se sentir firme. Essas raízes, não, ó. Elas estão aéreas, essas raízes. As próximas raízes que vierem, ela já vai se fixar nesse tronquinho. Mas não tem problema deixar essas raízes aéreas. Tem pessoas que ficam meio apavoradas de ver raízes assim. Eu acho até bonito. Eu gosto de ver esse aspecto das raízes. Olha, gente. Então ficou meio pra cima. O ideal era ficar mais pra baixo. Mas com o passar do tempo, ela própria vai procurar ficar mais pro lado. Aí eu vou colocar um araminho aqui pra... Pendurar ela. E tá pronto o repante, ó. Muito simples e fácil. A gente põe um ganchinho aqui e pendura ela, ó. Como se fosse um tronquinho. Corto esses excessos de... Da fita, pra não ficar feio. Com o passar do tempo também que ela vai enraizar, aí a gente tira essa fita. E se... O que a gente usou pra amarrar, no caso. Se foi um barbante, qualquer coisa. Não precisa ficar o tempo todo... É... Ficar pra sempre isso, né? A gente retira. Eu gosto de retirar pra ficar mais bonitinho, olha. Mesmo ela com floração, eu fiz esse replante. Que eu não quis deixar ela em vasinho. Eu vou mostrar uma pra vocês. Que já tá bem tempo. Faz tempo que eu fiz o replante dela aqui. Pra vocês verem como que elas gostam, olha. Essa daqui já tem bastante tempo. Como eu falei pra vocês, com o passar do tempo, eu retiro... É... A fita que eu amarrei. Essa daqui, olha. Ela tá bem enraizada. Olha. Ficou raízes aéreas. Muitas raízes aéreas, olha. Com ponteiras. Gente, a raiz veio parar até aqui em cima. Eu tava olhando, olha. Aqui. Olha onde veio parar a raiz. Que ela... Ela entrelaça ali por dentro, olha. Ela entra aqui todo, olha. Olha aqui o tanto de raiz. Entra por dentro. Eu usei casca de pino, chips de coco, nesse daqui, olha. Como substrato. Olha aqui dentro, que bonita. Então, é muita aérea. Não corre o risco de apodrecer, como acontece nos vazinhos. Você pode regar todos os dias. Principalmente, pessoas que gostam de regar bastante as suas orquídeas. Que não tem perigo, olha. Muito legal, né? Então, esse aqui já é o resultado pra vocês. Como tem já... Eu já cultivo há bastante tempo nesse esquema aqui. E dá super certo. E essa daqui vai ficar a mesma coisa. Com o passar do tempo, as raízes vão entrar aqui por dentro. E vai ficar assim. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Trazendo mais dicas pra vocês. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.